Aqui não sei a mulher que lava a roupa não, gente. Os outros também lavam, aí, ó. O meu gurição aí, ó. Aí é o Iago. Tá pensando que aqui sai a mulher? Tem que usar a saia curtinha, Iago. Olha o tamanho do Moreira aí, gente. Às vezes só olha pra Camilo, vai, Sofia, e olha pro Morenão aí, ó. Aí lava a roupa também, ó. Ele tá no filme, no filme também agora, galera. Olha o tanto de roupa que ele já lavou aí hoje, ó. Que aí ele vai ter que lavar a dele e as minhas também. Eu já tô trabalhando aqui, ó. Tá pensando que aqui sai a lavar a roupa? Fazer só a mulher, né, ó. Aí joga a dele também, mano. Aqui todo mundo faz alguma coisa aqui, não é. Tá pensando que só as moleques trabalham aqui. Cuida, vamos embora, lava a roupa. Aí, ó. Bora. Bora pra cá, todo mundo. Vou botar ele pra fazer as danças aí pra vocês aí, ó. Aí da família do Mara também, já. Tem minha filha aí, irmão de Camilo e de Sofia. Tem minha filha aí porque ele tava com a mãe lá e foi passar uns dias com a mãe dele lá. Mas aí foi nascido e criado. Eu que criei aqui, ó. Criei não, meu filho. Encaixado a Camilo aí. Mara de novo, dois anos. Agora a Camilo não cresceu. Mas aí cresceu até demais. Pessoal de um lavador de roupa aí pode contratar aí, água. Aí que ele vai, ó. A mãe vai casar com ele, não vai lavar nem uma peça íntima. Ele lava tudo aí, ó. Olha só, agora aqui na sombra de manhã é bom demais. Na sombra. É, falando isso, eu vou lavar as minhas. Aqui cada um lava a sua roupa. Aqui ninguém espera por filha, eu não espero por filha, não. Aqui eu lavo o prato, aqui eu gomo, eu que eu... Gomo não, eu... Com o zinho, a casa eu faço é tudo pra vocês verem meus filhos aí. Cabeça branca aqui desenrolada, viu? Agora eu vou cuidar do almoço. Vou cuidar do almoço. Vamos lá, gente. Se não for inscrito, vamos ajudar a família animada. Vamos. Se não for inscrito, vamos... Se inscrever. Quem curteu nossos vídeos, se inscreve aí, dá o like. Olha lá, gente, no canal de casa, vai contar a gente também, gente. Olha, gente, tem uns vídeos aí que tem um... Um ferro e coto aí, ó. Quem quiser ajudar a família animada aí, ó. Só... Qualquer coisa que colocar certo pra gente, viu? Pra nós botar esse canal pra frente mesmo. No nome de Jesus, comprar uns acessórios bons aí pra... A filmagem ficar boa pra vocês. Viu? Pois é, galera. Eu vou cuidar do meu rango ali. Olha o que foi que o Iago já lavou aí hoje, ó. É macarronada aí saindo aí, viu, hoje. Ah, macarronada, o que vai fazer? Foi eu, conselheiro. Ah, vai ser até conselheiro também, você, hoje, ó. Não. Ó. Olha aí, galera. O Iago já foi. Tchau, se inscreve e dá um like.